Se no amanhã você não acreditar Nem desista, creia em Deus Se tua força um dia acabar E com ela a esperança da palavra Que o Senhor te prometeu Sem tua vida, solos sem faltar Confia no Senhor Ele será teu amigo, te ajudará E restaurará a esperança de sua glória em você Entrega a tua vida a ter os problemas ao Senhor As tuas forças e os teus sonhos Pois de ti fará um vencedor Não desista, creia em Deus Não desista, Ele falou Cada uma das palavras que o Senhor te entregou Te cumprirá Não desista, creia em Deus Não desistirei, eu viverei Cada uma das promessas Quem se fará realizar em mim Senhor, nós não somos daqueles que retrocedem, Pai Nós iremos para o alvo, Senhor Conquistaremos sim os teus sonhos Sonhos reais sobre a nossa vida, Deus Sem tua vida, solução falta Confia no Senhor Ele será teu amigo, te ajudará E restaurará a esperança de sua glória em você Entrega a tua vida, teus problemas ao Senhor As tuas forças e os teus sonhos Pois de ti fará um vencedor Então não desista, amado Não desista, creia em Deus Não desista, Ele falou Cada uma das palavras que o Senhor te entregou Se cumprirá Não pare Não desista, creia em Deus Não desistirei, eu viverei Cada uma das promessas se fará Realiza em mim Assim como foi na vida de José Assim será sobre a tua casa Tua descendência não passará fome Os teus serão abençoados A tua descendência toda será contemplada Com a glória de Deus Receba a glória de Deus, querido Oh, aleluia, não pare nunca Cada uma das promessas se fará Realiza em mim Oh, aleluia Saiba que o Senhor está contigo Aonde você for, Ele estará segurando nas tuas mãos Que a glória do Senhor esteja contigo Em nome de Jesus